e fala galera seja bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e galera é o seguinte hoje eu tô trazendo aqui um videozinho rápido aqui é bem bem simples também e como está desligando aí o nintendo switch por completo sabe que tem vez que a gente desliga o nintendo switch mas só que ele fica tipo em modo de espera em modo de repouso quando você aperta aqui em cima né só com a mão se aperta aqui em cima na verdade ele não desligou se apertar de novo ele ele está ligado na verdade está ligado né agora para desligar por completo mesmo porque se a gente for aqui na configuração lá peraí galera desculpa aí que eu tô só com a mão e acaba não dando muito ok então se a gente for aqui na configuração para desligar só tem modo de descanso tá vendo aí não tem como desligar por completo então aqui é muito simples né é tipo igual o vídeo que eu fiz aí do IPS4 como desligar sem controle aqui vai funcionar da mesma forma a gente vai segurar aqui na chave dele aqui de desligar ó a gente vai segurar por alguns segundos 1 2 3 4 5 segundos aproximadamente e vai aparecer as opções aqui ó vai aparecer as opções aqui ó modo de descanso e opção de desligamento e a opção de desligamento a gente aperta nela aqui ó e tem aqui reiniciar desligar e fechar você pode apertar só desligar então ele vai finalmente desligar por completo ele já desligou aí ó se a gente apertar na chave de novo ele vai ligar olha aí não foi igual não descansa agora ele tá ligando mesmo apareceu no Nintendo Switch então ele realmente agora tá ligando mas é galera essa foi a dica de hoje dicasinha simples mesmo para quem tem dúvida nisso então é isso aí tô ficando por aqui até o próximo vídeo e fui e aí e aí